Pode entrar. Com licença, seu Covid. Bom dia. Bom dia. Fica à vontade, tá? Então, Omicron, seu nome, né? Isso, eu vim pela vaga de emprego aqui na empresa. Ótimo, ótimo. Eu tava dando aqui uma olhada no seu currículo, Omicron, né? É bem interessante, apesar que tem pouco tempo na área, né? É que eu me formei recentemente. Entendi, entendi. Experiência é uma coisa que a gente ganha com o tempo, tá? Ó, Omicron, eu gostei de você. Por mim, já pode começar hoje, pode ser? Claro, eu tô à disposição pra trabalhar. Bom, o serviço é bem simples, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Fica tranquila, tá? Basicamente, você vai fazer visitas diárias nas casas das pessoas, tipo, testemunho de Jeová, batendo porta em porta, buscando novos usuários. E o mais importante, que é fidelizar o cliente, tá? A princípio, eu vou te colocar nessa área, pra depois, quando você estiver mais habituada com o serviço, aí eu te coloco pra atender comércio, academia, escola. A gente faz atendimento em escola também? Sim, sim, claro. Olha, ano passado foi um sucesso a nossa parceria com as escolas, tá? Se bem que, assim, ir na escola mesmo, a gente quase não vai, tá? Mas o importante é o marketing. As pessoas acham que a gente tá em todas as escolas, daí deixa a criançada tudo em casa. Foi o nicho, assim, que, olha, realmente nos surpreendeu muito, tá? A gente organizou uma equipe. Em pouco tempo, já tinha fechado as escolas do Brasil todo. Incrível. Que maravilha! Então, a empresa atua em quase todas as áreas. Ah, não, não, sabe? Por força de contrato, tem algumas áreas que a gente não atua, tá? Quais? Ah, foi até bom você perguntar. Porque até a gente já esclarece isso, a gente não atua, tá? Hoje, no setor de transporte, específico transporte público, ônibus lotado, por exemplo, a gente não entra, a gente não cobre essa área. Não trabalhamos em época de eleição também. Zona eleitoral com aglomeração, a gente evita, tá? Então, o pessoal pode ir lá aglomerar tranquilo. E também a gente não atua em bloco de rua, específico da Cláudia Leite. Ela pediu pra que a gente não participasse, mesmo, olha, ela sendo muito, muito, muito fã dela. Eu sei todas as músicas e mesmo assim eu respeitei, porque ela é minha amiga e me pediu de coração. Ah, entendi. Você tem que estar preparada pra receber muito não, tá? Eu já vou te avisando, porque tem muito cliente que tá vacinado, que não vai querer nem te receber, mas com jeitinho eles acabam cedendo, tá? Olha, você é bom de conversa? Sim, eu sou bem extrovertida. Ah, isso é importante, que legal. Ó, eu vou te colocar aqui pra atender dois chamados, tá? A princípio. O primeiro, na casa da dona Yolanda, tá? Porque ela foi no mercado hoje cedo e ela foi guardar as compras. Sabe que ela, tipo, molhou o dedo assim? Abriu a sacola, sabe o que as pessoas fazem? Então, ela molhou o dedo com saliva, já é um possível cliente. E tem o Ricardo também, que ele correu hoje sem máscara. E a Vitube? Ela também não é uma cliente em potencial? Afinal de contas, ela beijou 46 pessoas num evento, né? Não, 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 não. A Vitube pode considerar a mesma prática que a gente faz com a Cláudia Leite, tá? A gente evita e tal, tá? Porque ela é nossa parceira. Ah, tá, tá. Então eu começo com qual dos dois? Com certeza pode começar pelo Ricardo, porque ele correu sem máscara. Ele é nosso cliente em potencial, tá? Porque não pode correr sem máscara. Beleza. Então, é isso, tá? É só você pegar o endereço da secretária que ela já te passa, tá? Ah, tá, tá. Tudo bem, então. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Pode falar. A gente trabalha no carnaval? Não, não. No carnaval a gente faz um retiro espiritual. Afinal, a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Paulo Vieira já ensina isso. Autorresponsabilidade, tá bom? Ah, tá. Autorresponsabilidade. Namastê. Namastê. Fala, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E olha só, aqui embaixo tem o link pra você acessar a nossa plataforma, que agora tem, além dos teatros do canal Hipócrita, nós temos os cursos, mais de mil horas de cursos em inglês, espanhol, latim. Nossa, e muitos outros cursos pra você também crescer intelectualmente, tá bom? E se você quiser apoiar o canal Hipócritas, aqui embaixo é a maneira mais simples e mais rápida de você tanto apoiar que crescer intelectualmente, tá bom? Então vai lá, ajuda o nosso canal e tamo junto.